Rapaz, nesse país a banana tá comendo macaco, né? Eu tô aqui em Teixeira de Frentes, no sul da Bahia, trabalhando e recebi um vídeo desse otário que se denomina craque neto falando mal de mim. Você é craque aonde? Você foi craque aonde, irmão? Você era um gordo ridículo, rapaz. Você, no máximo, você tinha uma bola parada. No máximo. Qual o clube da Europa que um dia se interessou por você? Nenhum. Nenhum. Porque você sempre foi um lixo de jogador, rapaz. Você foi um merda, rapaz. Você foi um bosta. Entendeu? Agora você é o bambambam. Conta a história de Maresias, da menina de 15 anos. A sobrinha do Fábio Bop. Que você foi assediar a menina. E a menina não quis nada com você. Você quis bater na menina. E Fábio Bop chegou. Fábio Bop era a minha segurança lá na Lotus. Entendeu? Fábio Bop chegou e te deu uma surra, descarado. Você tomou tapa na cara. E saiu correndo. Saiu correndo porque você é frouxo. Você é covarde. E mais. Se voltar a falar mal de mim, se tocar no meu nome de novo na televisão, eu vou falar o que eu sei de você. Muitas coisas. Lembre-se do Corinthians há 20 anos atrás. O que você fez com a menina de menor. Eu sei de tudo, irmão. Tudo! Tudo! E não tem um rabo preso com ninguém, não. Comigo você se lasca. Aqui é homem, rapaz. Aqui não é covarde, não, seu otário. E não tem um rabo preso com ninguém, não. Obrigado.